É meu e vosso... Trazem a tradição ao peito, a imagem de uma terra de costumes entrelaçada nas contas de ouro. Em Viana do Castelo, o ouro conta a história de um povo que hoje é reconhecido pelas características minhotas que apresenta. Trajadas a rigor demonstram a profissão, o estatuto e o estado social que representam. Esta é a imagem do Alto Minho, uma imagem que cativa o país e o estrangeiro em volta da tradição e do ouro minhoto. Um elemento de apelo ao turismo e que encanta quem o fica a conhecer. Para implementar o turismo nesta zona e neste país, eu de facto estou convencido que a Urivisaria Tradicional Portuguesa, em especial aquilo que normalmente se denomina de Urivisaria de Viana, é um chamariz para muita gente de fora da cidade de Viana. Vêm pessoas de todo o país aqui comprar peças, uma vez que em Viana do Castelo, não sou só eu, eu e os meus colegas nos especializámos muito em peças da Urivisaria Tradicional. O turismo tem sido a aposta do Alto Minho e através da Urivisaria Tradicional promovem esta imagem mesmo no estrangeiro. Uma imagem típica que cativa outras culturas e para quem confecciona e vende peças de joalharia tradicional, afirma que este é um cartaz apelativo e que resulta como elemento turístico. Estamos a fazer imensas peças inspiradas na cultura celta, bem ao gosto dos anglo-saxónicos, que por exemplo na Irlanda fazem essas peças, mas estampadas. As nossas que fazemos aqui são feitas à mão e com muita filigrana, ao preço a que se vende, ou mais barato até do que as que se vendem, feitas em série na Irlanda. E que os anglo-saxónicos, por aquilo que passam, ficam perfeitamente encantados com aquilo, como é que nós fazemos isto e tal. Mas de que peças da Urivisaria Tradicional estamos a falar? Peças com história que simbolizam as vivências de um povo? Este é aquele tão falado coração de Viana na sua forma mais simples, sem grandes arrebites, um conjunto simples. A ucuração de Viana normalmente era usada pendurada no cordão ou também no colar de contas, mas mais especialmente no cordão. Esta é a célebre custódia, toda em filigrana de ouro e com turquesas, pedras de relativamente pouco valor, porque o povo não se interessava muito por pedras caras, porque desvalorizavam muito na hipotética venda no Urivis. É uma peça que pode rondar mais ou menos que valores? Não sei, esta peça custa para aí 7 ou 8 mil euros, não é? Agora, mas vai desde os 300, 400, 500, 600, porque há desde tamanhos quase microscópicos até tamanhos grandes. Estas são as célebres arrecadas que também nós em Viana as designamos por arrecadas de Viana. Têm a forma da lua, têm a estilização do triângulo invertido, símbolo de fertilidade feminina, têm as bolas, outras canotas, têm o S dos filigranas utilizando os voos dos patos, animais míticos também. Apareceram posteriormente os brincos à rainha. O nome já indicia a sua origem. São o ex-libris, a imagem, digamos, da mulher portuguesa. Quando vocês virem uma fadista a cantar normalmente, desde a Amália Rodrigues, a estas extraordinárias cantoras que agora apareceram, quase todas gostam de usar os célebres brincos à rainha. No mês de Agosto, aumenta a procura da orivezaria tradicional, tudo porque quem vem de fora quer viver o espírito das festas do Alto Minho. Na Romaria da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, vê-se o verdadeiro trajar minhoto, onde o ouro é o ex-libris de quem desfila nas ruas da cidade. Ouro este aplicado a cada tipo de trajar. Quando elas aparecem, as mordomas, que antigamente exibiam toda a sua orifugência no altar, para que as sogras a escolhessem ou não, mediante o seu ouro que cobria o seu peito, porque era assim que se escolhiam os casamentos, era uma sociedade matriarcal aqui no Norte. Eram as mães que escolhiam as meninas para os meninos e os meninos para as meninas. As meninas não podiam enganar a sobra, teriam que levar o seu ouro. A filigrana portuguesa é minuciosamente trabalhada, conquistando uma forma única que confere às peças um realismo perfeito em sintonia com a tradição do povo. O povo é, de facto, a mais bonita e a mais fina de todo o mundo e de todas as culturas. Esta peça que vem aqui é o exemplo acabado daquilo que acabei de dizer. Esta peça foi feita por um grande filigraneiro, talvez o melhor filigraneiro português, António Martins de Castro, hoje já com uma idadezinha avançada, muito simpático, que delegou agora nos seus filhos. Mas de cuja oficina continuam a sair das mais belas peças. A grande dificuldade que há e a grande técnica é conseguir consolidar esses fios que são entalados uns nos outros com a sola sem os adulterar. Para quem conhece o impacto que o ouro tradicional minhoto tem no estrangeiro, diz ser um erro por parte do governo português não apostar na exportação deste produto e na própria divulgação do ouro enquanto elemento turístico. São os próprios governos que não acreditam nem neles nem nas potencialidades, na maior parte do nosso povo. Nós temos coisas riquíssimas e lindíssimas que podíamos vender lá fora, que são nossas, genuinamente nossas. E há tantas pessoas, como eu, eu sou um grãozito, que têm um grande amor às coisas portuguesas e que gratuitamente podem divulgar por esse mundo fora estas coisas. O alto minho rico em paisagens verdejantes, alia a natureza às vivências do povo, uma região representada no ouro tradicional, espelho de características únicas. O ouro é a história das famílias e representa os costumes, uma imagem turística que apela ao convívio e à tradição.